E aí galera, beleza? Espero que todo mundo tenha assistido o vídeo anterior, tenha tentado fazer os exercícios. Hoje eu vou continuar com o conteúdo, mas vou dar uma rápida introdução na parte de teoria dos grafos. Tem um exercício que eu não vou discutir, mas qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo se tiver dúvidas, beleza? Então, para a gente continuar a nossa aula, hoje a gente vai revisar um pouco das técnicas de prova, eu estou colocando parte 2, né? E falar algumas definições básicas de teoria dos grafos, beleza? Tá. Então, na aula passada, relembrando, o que a gente fez, né? A gente falou rapidamente o que é uma prova de contradição. Então, uma prova significa que A implica C, ou seja, eu tenho uma hipótese e chego numa conclusão. A prova por contradição, como é que ela funciona? Basicamente, eu suponho que A não é verdade, certo? E aí você vai fazer uma série de argumentações que são verdades, a partir dessa suposição contrária. E aí você vai chegar em algum local que isso aqui, ou seja, que você vai chegar no absurdo, né? Vai chegar na contradição com alguma coisa que você já sabe, tá? Então, você vai chegar no absurdo, e a partir desse absurdo, você vai saber como todos esses passos eram verdades, então, o que estava errado é exatamente essa suposição, beleza? Então, foi isso que a gente viu na aula passada. Por contradição, a gente deu um exemplo lá. Então, por indução, a gente tinha uma base, uma hipótese de indução, e tem um passo. A indução, como eu falei, é, você vai ter uma instância do problema, onde essa instância vai ter alguma, alguma ordem, a gente vai gerar alguma ordem dessas instâncias, ou seja, instâncias com o tamanho 1, com o tamanho 2, com o tamanho 3, assim por diante. Então, você vai ter uma instância com o tamanho N, e aí você vai pegar o seguinte, ah, então eu vou retirar um pedaço dessa instância, então, isso aqui vai se transformar em uma instância de tamanho N-1, e você vai usar a hipótese de indução aqui dentro, tá? Então, aqui dentro você usa a hipótese de indução, e depois você consegue, então você vai ter o resultado para esse pedaço pequeno, e depois você volta, como é que junta no pedaço original, né? E isso vai gerar uma ordem, então se você vai ter toda, você vai ter uma ordenação das possíveis instâncias, e você, usando a indução, você sempre vai conseguir diminuindo até a base, e aí a base é o caso, a primeira instância, a menor instância que você consegue, ou as menores, né? Na verdade, às vezes você tem que provar mais de um caso base, e consegue a partir daí fazer esse jogo de reduzir, até chegar o caso base, e depois você vai voltando até o caso N, tá? E o exemplo de como é que isso não funciona, porque essa prova aqui, a gente tava, a gente fez na, na, eu coloquei como exercício, isso aqui claramente não é verdade, né? Porque a gente sabe que 2, vamos contar, 10, para ficar mais claro, elevado a 8, não é 1, certo? Então, 10 elevado a 8 seria o equivalente a afirmar que meu A seria 10, e meu N seria 9. Então, a gente teria 10 elevado a 8, e estaria afirmando que seria igual a 1, o que é falso, mas certamente. Tá, então, onde é que a gente chega na contradição, ou, na contradição não, onde é que a gente chega na, qual é o argumento falso? Observe aqui, que a gente vai mostrar por indução em N, né? Então, o termo que vai variar é esse N aqui, Então, a gente vai ter, por caso 1, é verdade, por N igual a 1. Então, o caso base tá, esse caso tá verdadeiro, beleza? Então, aí você pega aqui N, isso, aí você vai supor que vale pra todo mundo abaixo, né? Que é o caso base, você vai... E aí, observe o seguinte, quando a gente fizer, a princípio, esse cara aqui, o que a gente tá fazendo? A gente tá diminuindo o tamanho desse cara aqui. Então, ou seja, se vale pra N menos 1, eu tenho que, como aqui em cima é N menos 1, vai ter que ser N menos 2 aqui. O problema, exatamente nesse pedaço aqui. Por quê? Porque aí você chega a N menos 2, e você chega a N menos 3. Só que, observe o seguinte, você tem que garantir a indução que você consegue provar pro caso anterior pra voltar. Só que, nesse caso, a gente tá afirmando que N vale pra N a partir de 1. O que é falso, certo? Porque pra N menos 3 aqui vai ser negativo. E a gente não provou o caso 2. Por exemplo, se você pega N igual a 2, isso não vai ser verdade. Ou seja, você não vai conseguir fazer o passo do 2 por 1. Então, você não vai conseguir fazer o passo do 2 por 3 por 2, do 4 por 3, e assim por diante. Tá? Então, o erro vem exatamente nessa hipótese aqui. Porque a gente usa a partir de 2 aqui. E se a gente usar a partir de 2, o expoente aqui vai ficar negativo e não vai valer na indução. Então, isso é interessante pra gente entender que a gente precisa garantir que as hipóteses e a base estão bem sustentáveis. Tá bom? Vamos lá. Então, vamos agora falar de gráficos, né? Que é o objetivo final da nossa disciplina. Estudar essas... Essas estruturas. Então, gráficos, basicamente, a gente tem um... Antes de falar formalmente, a gente pode definir gráficos de modo... É... Gráfico, né? Então, gráficos vai ser o quê? Vai ser um conjunto de vértices. Então, eu vou ter um vértice A, vértice B, C, B... E o que é que o gráfico tem de tão especial? Ele tem o que a gente chama de aresta, certo? Então, a gente vai ter uma aresta... Basicamente, essa aresta é 1. Eu tô dizendo... Que eu relaciono, de alguma forma, esse A e esse B aqui. O que eu quero passar um vídeo, tá? Tá, então, qual é a definição formal? A definição formal, observa que você vai ter dois conjuntos. Vai ter o conjunto dos vértices e o conjunto das arestas. Então, a primeira observação é que ele é um par ordenado. O que é um par ordenado? Que V é diferente de EV, certo? Isso é importante a gente lembrar. Então, e V é o conjunto dos vértices e é o conjunto das arestas. Essa notação aqui que eu usei aqui... V elevado ao quadrado aqui... Significa todos os conjuntos dos dois elementos de E. Tá? Conjunto. Lembrem disso. Não é o cartesiano, né? Porque o cartesiano AB é diferente de BA. E, pra gente, a gente sabe que AB é igual a BA, porque é conjunto. Tá? Isso é importante pra gente. A gente tem um certo abuso de notação que a gente vai usar durante o curso. Que é... Mostrar assim. Então, isso vai ser uma aresta. A gente sabe que vai ser... A e B são dois vértices. E a gente sabe que se a gente coloca assim, a gente vai ter uma aresta, tá? Outro dado importante é... Quando a gente usa V de G dessa forma, que tá aqui, a gente tá dizendo que a gente tá olhando o conjunto V do grafo... O conjunto diverso do grafo G. Uma observação importante é... A gente pode, às vezes, só colocar V quando for claro. Mas, quando a gente tá usando mais de um grafo, é legal a gente usar isso porque a gente vai saber exatamente qual conjunto a gente tá se relacionando. E é... A gente tá dizendo assim. Tá? A mesma coisa. Observe o seguinte. Aqui eu tô colocando V, N e E, N. Esses V minúsculos é como vou chamar normalmente os vértices. E o S minúsculo é como vou chamar normalmente as arestas. Observe que tem um N aqui e tem um M aqui. Então, normalmente, a gente... A gente afirma que a gente usa essas duas letras pra dizer a quantidade de vértices e a quantidade de arestas. Certo? Então, isso é importante. Observe aqui que eu tô falando que V é finito. Certo? Então, obviamente, essa quantidade de vértices é finita. Normalmente, a gente só vai trabalhar com casos finitos. Tem uma vasta teoria em cima de gráficos infinitos, né? Quantidade de vértices infinitos. E a gente vai falar de gráficos simples, né? Onde gráficos simples... Basicamente, a gente tá dizendo que um vértice não tem loop, nem multi-arestas, né? Onde multi-arestas seria algo assim. Então, a gente não vai ter nem loops, nem multi-arestas. Tá bom? Espero que esteja claro. Acho que não tem muito mistério aí. Tá? É importante a gente ter claro esse par ordenado aqui, tá? Porque... Depois vocês lembram da definição de par ordenado, mas... Por exemplo, na seleção de monitoreio, eu coloquei... Defina, formalmente, um gráfico. O que é que é um gráfico? Ninguém colocou que era um par ordenado. Quer dizer, teve ninguém que colocou que era um par ordenado. Tá? De cinco. Cinco. Então, é importante você saber por que que isso é diferente disso aqui. Tá? Ou seja, a primeira coordenada é diferente... Mudar as coordenadas interferem. Tá bom? Tá. Então, vizinhança e grau... São dois conceitos elementares do gráfico, mas imagina que eu tenho um conjunto V... Um vértice V... E tem um... Outros... E eles são... Dessa forma. Tá? Então... Imagina que eu tenho... Esse... Essa configuração. E pela definição... O que eu tô... Normalmente... É... Falando que a vizinhança de V... É os vértices onde ele é vizinho. Né? E vizinho a gente tá dizendo que a gente tem uma aresta entre ele e esses outros vértices, tá? Então, a gente vai ter... Esse conjunto aqui como... N... De V. Certo? Observe novamente que tem um gzinho aqui embaixo. Esse g... Esse g... Esse g... Esse g... Não é obrigatório a gente colocar, tá bom? Pode observar que eu coloquei aqui só em... N... N... De V. Deixa eu apagar aqui. Por favor, ó. Esse n de V. N de V. Tá? Beleza. Então, isso define a vizinhança. Vizinhança é o conjunto de vizinho... Vizinhança de V é o conjunto de vizinhos de V. Onde vizinho é quando tem uma aresta. É um vértice onde tem uma aresta com V. Vizinho de V. Os vizinhos de V, né? É... Outro conceito é grau, tá? O grau, basicamente, ele vai... É a cardinalidade da vizinhança. Ou seja, você vai ter o... Nesse caso, você vai ter que... O grau de V vai ser igual a 3. Beleza? Lembrando que isso é sempre um dado restrito a um vértice, né? Então, é uma função comparando aqui um conjunto de vértices. Tá. Beleza. Então, uma propriedade básica que a gente vai começar a brincar é a seguinte. O que é que a gente está dizendo aqui, né? A gente tem esse grau, V e E. A gente está dizendo que a soma dos graus, ou seja, o somatório dos graus... Eu estou pegando todos os vértices aqui embaixo. É igual a duas vezes a quantidade de arestas. A minha pergunta é como é que a gente prova isso, né? Existem várias formas, tá? E vai ter um ano exercício até sobre isso. Mas tem um argumento... Tem um argumento combinatório que é bem simples. Que é o seguinte. Pega esse... Vou pegar aqui. Olha só. Pega um grafozinho... Simples aqui. Tá. O que é que eu estou... Exatamente contando do lado esquerdo, né? Eu estou indo para cada vértice desse e contando qual é o grau dele. Aqui é 1, aqui é 3, aqui é 2, aqui é 2. Tá. Então, esse somatório vai contar esses números aqui. Então, observa o seguinte. Observa que quando eu conto esse vértice aqui e esse vértice aqui, o que é que eu estou fazendo com essa aresta? Eu estou contando duas vezes essa aresta. Certo? Então, se eu observar, cada aresta vai ser contada duas vezes. Então, é por isso que esse resultado vale. Porque... Então, a soma desse grau dos vértices vai ser exatamente a contagem duas vezes de cada aresta. Ou seja, a cardinalidade de E. Então, esse é um argumento combinatório simples. E aí vem a pergunta. Qual o nível de detalhe que a gente precisa para uma prosa? Porque se você observar, se eu escrevesse essa argumentação, ela vai ser, sei lá, uma linha. Mas se você for provar isso por indução, como a gente vai ver lá da frente, vai ser um pouco mais desgastante, né? Então, existe essa preocupação. Só que a dica que eu dou é assim, para coisa simples, se for muito óbvio de se apresentar, você argumenta. Só basta a argumentação que é fácil. Agora, se for muito complicado, você tem que detalhar melhor os passos dessa prova. Então, isso pode ser meio subjetivo, mas com o tempo você vai ganhando essa familiaridade com o que é que é trivial e o que não é trivial. E é óbvio que dentro de cada área tem alguns argumentos que são mais simples do que outros, né? Então, eu queria agora falar de um princípio importante, que é o princípio da casa dos pombos, que ele afirma o seguinte, se a gente tem N pombos e N casas, onde a quantidade de pombos é maior que a quantidade de casas, distintamente maior, então a gente vai ter uma casa que vai ter mais de um pombo. Isso, se a gente pensar em caixas, vamos pensar aqui que as caixas são as casas dos pombos, e a gente tem uma quantidade maior de pombos, e os pombos vão ser bolinhas. Observe, se você colocar duas bolinhas aqui, acabou, já está aprovado. Então, qual é a melhor forma de você evitar que isso funcione? Seria você colocar uma em cada caixinha. Porém, como você tem uma quantidade maior de pombos, certamente esse daqui vai cair em uma caixa onde já tem um pombo. Então, a ideia por trás do princípio da casa dos pombos é essa, né? Então, você vai ter maior quantidade de elementos do que casas, então você vai sempre ter em algum repetido. Observe que ele está falando que pelo menos uma casa irá conter mais de um pombo. Observe que ele não está falando que apenas uma casa vai conter um pombo, porque aí depende da configuração que você quiser. O que você consegue garantir é que cada um vai ter pelo menos um pombo. Tá? Então, por que eu estou querendo falar isso? Eu não vou provar isso normalmente, vai ficar como um exercício, é uma provazinha simples. Tá? E aí, eu quero que vocês observam o seguinte, o seguinte exercício, que vai ser, eu acho, um pouco mais difícil para vocês fazerem, para quem nunca mexeu, é o seguinte, o exercício é deixa eu pegar aqui o marca-texto, que eu acho que é utilizando o princípio da casa dos pombos, acima, descubra qual é a menor quantidade de pessoas numa festa, tal que sempre existirá três pessoas que se conhecem mutuamente, ou três pessoas que nunca se conhecem mutuamente. O que é que isso quer dizer? Tá? Então, você tem uma festa, você quer saber, sei lá, uma festa com uma pessoa, claro que não, que você não tem nem três pessoas, tá? Então, você vai ter que ter pelo menos mais do que uma pessoa. Duas, três, quatro, cinco, então você vai perguntando até o momento que, qual é a menor quantidade de pessoas que você garante que isso vai acontecer, tá? Então, tem três perguntas associadas que eu vou deixar para vocês pensarem, eu vou falar um pouco só sobre a primeira, porque eu vou, no próximo vídeo eu vou dar a resposta desse exercício, tá? Como é que prova isso? Mas o seguinte, observe o seguinte, a primeira pergunta é o que significa procurar a menor quantidade que algo vale, tá? Você quer dizer, basta você observar o seguinte, se é a menor quantidade, por exemplo, vamos supor que é 30, a menor quantidade é 30, não é, tá, pessoal? Só para você terem clareza. Então, isso significa que se eu tiver 29, eu consigo dar um contra exemplo. E como é a menor, se 29 é o contra exemplo, é contra exemplo para 28, para 27, para 26, porque basta eu ir reduzindo a quantidade de pessoas, né? Então, a mesma configuração vai acontecer. Tá? Então, a menor é a seguinte, eu vou dando contra exemplo até o momento que não tem mais contra exemplo. E o que é que significa não ter contra exemplo? Significa que qualquer configuração que você fizer com aquela quantidade de pessoas, vão ter sempre três que se conhecem, ou três que não se conhecem atualmente. Por isso que a parte mais difícil é você provar que é esse valor. Porque, qual é o valor? Porque aí você vai ter que provar ao mesmo tempo para todas as configurações possíveis. Óbvio que você não vai fazer isso à força bruta. Então, a menor quantidade de três pessoas aqui. E a outra coisa que eu queria marcar é isso. Existem três pessoas que se conhecem mutuamente, ou que não se conhecem mutuamente. Tá bom? Tá. Então, essa é a explicação da primeira pergunta. Mas, a segunda é a seguinte. Como é que a gente modela isso usando gráficos? Tá bom? Então, isso eu vou deixar vocês pensarem. Então, você está pegando um problema que aparentemente não é lá de gráficos. Você vai modelar para a linguagem de gráfico, com quem já viu o GES, que sempre foi você modelar. E depois você vai usar o princípio da casa dos pontos para provar isso. Só que para você conseguir usar o princípio da casa dos pontos, ele é um princípio que você olha. Ah, que princípio bobo. Mas, o grande lance do princípio da casa dos pontos é você organizar o problema de uma forma que você consegue utilizar ele. Então, a pergunta, já tem até uma dica. Qual a escolha que eu posso fazer que me permite utilizar o princípio da casa dos pontos? Então, você vai ter que pensar um pouco sobre isso. Tá bom? É um exercício bastante simples de se entender. E a prova vai chegar. E é bem legal a prova. Então, depois da próxima aula, eu mostro isso, eu discuto sobre esse problema e falo uns problemas em aberto relacionados a isso. Tá bom? Bom, aí, aqui vai um exercício também. Tá? Então, a gente vai... Se você observar aqui, o que eu estou pedindo para vocês fazerem é provar aquela argumentação combinatória que eu dei para essa igualdade aqui por indução. Isso também vai estar por exercício. Só que isso aqui é uma prova errada. Tá? Isso é uma prova errada e eu quero que você me explique qual é o erro dessa prova. Tá? Então, vale a pena pensar, entender e... e tentar me explicar qual é o erro. Tá? Então, na gente finalizar o vídeo, eu vou passar três exercícios. O primeiro é provar o princípio da carga dos pontos. Que é esse princípio aqui, que está explicado aqui. O... O que é que significa provar o princípio da carga dos pontos? Você tem que pegar ele, você vai ter que modelar ele de alguma forma para ser fácil provar. A prova não é difícil, tá? Mas é bom que você... é... faça esse exercício. Sugestão. Prove utilizando contradição. Tá? É... Conserte a prova por indução, que é exatamente consertar essa prova ou seja, reprovar isso usando a indução de forma correta. E a indução da quantidade de arestas, tá? Que é o que eu estou pedindo. É o que está colocado ali. E por último, no problema da festa, é para vocês responderem essas três perguntas aqui. Abaixo. Aqui embaixo. A primeira já está meio que respondida, mas seria legal você tentar explicar isso que eu comentei de forma clara. E, obviamente, resolver o problema, né? Eu sei que algumas pessoas do curso já haviam esse problema, já devem ter resolvido esse problema, mas fica como exercício, tá bom? É importante que vocês tentem. Bom, por hoje é só. Tem outras referências, tem essas duas referências aqui que eu já tinha colocado na aula passada, que é o... os dois modos da UBMEP, né? Esses dois modos aqui eu já tinha colocado, mas esse aqui é um novo módulo que também tem lá no site. E vale a pena vocês, até como a gente já está começando a ver, falar sobre grafada, para vocês olharem todos esses vídeos. Tá bom? Os livros que a gente vai agora apresentar é o seguinte, eu vou colocar no mundo a referência, esses três livros estão disponibilizados na internet de forma gratuita, tá? Os dois, o primeiro na página do Tertuliano, que é o nome dele aqui, o Tertul, o do Dista eu tenho a versão eletrônica, que é uma versão um pouco antes da venda de livro, e essa nota de aula aqui você encontra no site dos professores lá do INUS, que é o Paulo Felpilofi, Yoshiharu Kohayakawa e a Yoshiko Kohakabayashi, tá? Esse livro aqui, não tem disponível na internet gratuitamente, mas tentem ele também bem legal, tá? Ele é um livro mais introdutório, mas todos os outros livros você consegue suprir isso. Tá? Então, o nosso próximo vídeo, a gente vai começar a entrar de fato na unidade de conceitos básicos de graça, a gente só fez basicamente três definições aqui, né? grafos, vizinhança e grau, que era o suficiente pra gente, mas no próximo vídeo a gente já começa a entrar na unidade e falar sobre gráficos propriamente dito, tá bom? Então, por hoje era só, beleza? Fica os exercícios que vocês tentarem fazer e boa diversão. Valeu, pessoal!